Luiz Inácio Lula da Silva, ministro Rui Costa, as nossas lideranças aqui, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, como também ministro Flávio Dino, Mauro Campbell, aqui do nosso Conselho Nacional de Justiça, também o Herman, do Superior Tribunal de Justiça, nossos governadores, ministro Padilha, governadoras, vice-governadoras, todas as lideranças aqui, eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, cumprimentar a iniciativa deste debate. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas chegam a levar a patamares de 75% à queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo, diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Ou seja, se nós partimos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o sistema único de saúde, sistema de educação, não pode ser confundido com o sistema único de segurança pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta, igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço a segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então, nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, está certo, que vai decidir o que é que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento, ele não vai dar certo. Por quê? Porque, para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar do Cláudio Castro, junto com a experiência da Polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão, eu não vou chegar lá. Ora, eu em Goiás, eu sei muito bem, está certo, como fazer o combate de fronteira entre os estados, como fazer o combate das facções que estão ali instaladas. Isso muito bem. Ora, nós tínhamos em Goiás as seis cidades mais perigosas do país, entre as 100 do país, no entorno de Brasília. Hoje, é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá na hora que você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com o telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. Ou seja, por que isso? Porque existiu a preocupação de desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, eu falava, não se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem democrata de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número um no meu governo. especializando, cada batalhão especializado meu, são batalhões de altíssimo poder combativo e com preparo de mais de mil homens na área da inteligência. Eu foquei o governo na segurança pública. Aí todo mundo mudou para Goiás porque não tem carro blindado, não tem segurança privada, está certo, cidadão vive em paz, vai para o ponto de ônibus. Isso aí é que nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar, já no inciso 27 do artigo 21, deixa claro aqui que ele estipula diretrizes vinculantes aos Estados. Já propõe aqui exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos Estados. Seu presidente, a situação é tão grave que às vezes as pessoas subestimam e acham que vamos lá, não vamos enfrentar não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está minha família exposta, vamos deixar, daqui dois anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos Estados e do país.